Professores da Rede Municipal fazem oficina para ensinar ciências com atividades lúdicas. Pedagogia integra conhecimento, arte e diversão. Hospital do SUS realiza quimioterapia domiciliar. Estudantes de Alvorada ganham vale para a compra de livros. Boa tarde. Um grupo de físicos ligados à Universidade de São Paulo começou a trabalhar na sala de aula com experiências práticas, mostrando o quanto a ligação entre os ramos do conhecimento pode empolgar professores e estudantes. Depois de levar a oficina Ciência Show a diferentes lugares e obter espaço em canais de televisão, os mestres estão em Porto Alegre graças a uma parceria entre a Prefeitura e a URGS. A mistura de atividades lúdicas e experimentos científicos é a base da oficina Ciência em Show. O foco são os professores do ensino médio e fundamental da rede pública e privada do Estado. A atividade, realizada no Planetário de Porto Alegre, tem a proposta de capacitar quem ensina, usando a arte e a diversão para multiplicar o conhecimento. Vai despertar nos professores uma vontade enorme de mudar suas aulas, de conquistar seus alunos, e vai despertar com certeza nos alunos o interesse pela ciência. E isso é uma coisa que nós precisamos de fato, despertar vocações para a ciência. A oficina Ciência em Show é realizada por três físicos que apresentam um programa de mesmo nome na televisão aberta e por assinatura. A ideia surgiu 12 anos atrás em São Paulo, com o objetivo de ensinar de uma forma diferente. Logo no começo da nossa carreira como trio de cientistas, na USP mesmo a gente pensou, bom, a gente não pode chamar física alguma coisa, a gente tem que chamar ciência alguma coisa, porque é mais abrangente. Então, é lógico que a nossa formação como físico nos dá uma habilidade maior na área de física, mas sempre como a gente pesquisa bastante, procura entender muito a relação que existe na escola, com o ensino, com a ciência em geral, a física, a matemática, a biologia, a química, a gente acabou criando o nosso grupo baseado em vários alicerces, o principal a física, mas pensando em tudo. O aluno, se você faz uma experiência em sala de aula, aquilo ele vai levar para a vida inteira, né? E como a gente trabalha com a física, a matemática, e geralmente os alunos não gostam, por causa das contas e tudo mais, a gente leva o experimento para a sala de aula, a gente tenta fazer no nosso show a demonstração de experiências, para que o professor tenha condições de mostrar isso em sala de aula, e aí o aluno fica mais motivado a aprender a física, a matemática e a química. O evento é uma parceria do Planetário da URGS com o Gabinete de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre. A gente está no mês da ciência e da tecnologia, nós logo em seguida vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas as atividades são tantas que a gente transcende a essas datas, né? Popularizar a ciência é algo que está no âmago do processo de inovação, de criatividade e de tecnologia. O Hospital Nossa Senhora da Conceição está utilizando um método de quimioterapia domiciliar pelo SUS, que facilita muito a vida dos pacientes. O novo sistema evita a internação e permite que o tratamento seja realizado fora do hospital. Dona Eli descobriu um câncer de intestino no mês de junho. Depois da retirada do tumor, começou o tratamento de quimioterapia do tipo infusão contínua, que até pode ser feito em algumas horas, mas devido a alta dose de medicamentos, acaba gerando efeitos colaterais, como enjoos e diarreia. Para não ter esses sintomas, precisaria de internação de dois dias para fazer o mesmo procedimento. Desde terça-feira, a vida dela mudou. Com o uso deste pequeno equipamento, uma espécie de bombinha. Ai, achei muito melhor, assim, é. Aí eu estou em casa, junto com a família, televisão, como dá comida de casa, não corro o risco de infecção estar no hospital. Eu tinha um pouco mais de enjoo, só aí, um pouquinho de diarreia, agora não, não tenho sentido quase. Enjoo muito pouquinho. O plano ainda é piloto, mas o oncologista clínico Gustavo Alves diz que os pacientes já aprovaram e que a expectativa é estender para outros tipos de câncer até o final do ano. Então nós temos o benefício em termos de ter um custo menor de liberar leitos dentro do hospital e fazer com que os pacientes fiquem menos expostos aos riscos de uma internação, principalmente infecções hospitalares por germes mais resistentes, que é um grande problema dentro dos hospitais terciários, e o paciente ter menos para efeito e poder manter as suas atividades do dia a dia. O procedimento não é novo, já é utilizado há bastante tempo em pacientes da rede privada, mas pelo SUS, o Hospital Conceição é um dos primeiros do Estado a disponibilizar os infusores portáteis. Os benefícios são muitos, mas para o paciente o principal é a liberdade. Eu posso ir ao lugar que eu quiser, com a mamadeira, com a enxama, eu posso sair, vou ao mercado, vou na casa da minha filha, vou na casa de amigos, posso ir para onde quiser ir, eu posso ir, não tenho problema nenhum. A presidente Dilma Rousseff volta ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira para cumprir compromissos oficiais. À tarde, ela participa da inauguração de escolas e de uma formatura em Novo Hamburgo e deve permanecer no Estado pelo menos até amanhã. Neste sábado, Dilma anuncia os recursos do metrô de Porto Alegre. E depois de meses de negociação, o governo federal, o governo do Estado e a Prefeitura da capital costuraram o acordo sobre a divisão dos custos da construção do metrô. O valor da obra deve ficar em R$ 5,5 bilhões. Parte destes recursos devem ser parceiros privados. E duas manifestações movimentaram a região central de Porto Alegre no final da tarde de ontem. No passo municipal, em frente à Prefeitura, o coletivo Defesa Pública da Alegria recordou um ano do protesto contra o Tatu Bola, símbolo da Copa do Mundo. Em 4 de outubro do ano passado, um protesto contra a privatização do espaço público resultou em confronto entre manifestantes e Brigada Militar. Ontem foram penduradas faixas contra a Copa do Mundo e a favor da liberdade. Já na Praça da Matriz, uma manifestação que reuniu sindicatos e representantes de apoio às lutas populares criticou a criminalização dos movimentos sociais. Um palanque foi montado entre o Palácio Piratini e a Catedral. A Brigada Militar acompanhou a movimentação. Uma nova proposta que eleva para 8% o índice de reajuste salarial foi apresentada pela Federação Nacional dos Bancos ao Comando Nacional dos Bancários. A proposta inclui ainda aumento de 8,5% do piso salarial e sobre o teto da parcela individual da participação nos lucros e resultados. Os 38 sindicatos do Rio Grande do Sul devem avaliar os números até segunda-feira. Na capital, os sindicatos dos bancários de Porto Alegre e região realizam a Assembleia hoje à tarde para avaliar a proposta. Assista depois do intervalo. Internos da fase utilizam a pintura como forma de ajudar na reinserção social. 20 adolescentes da fase realizam uma exposição de pintura aqui em Porto Alegre. Os trabalhos são resultado do projeto Arte e Inclusão, que busca resgatar a cidadania através da arte. Aos 16 anos de idade, esse adolescente diz que pintar e expor o seu trabalho mudaram sua vida. Eu tinha um ato de infracional muito grave. Quero mostrar para minha mãe que eu posso ser um guri direito. E quando eu treino na primeira meia aula com o senhor Aloysio, eu pensei, ah, isso aí não vai dar nada, sabe? O pessoal precisa pintar, não vai dar nada. Mas depois da segunda, terceira aula, eu fui vendo que aquilo ali podia mudar a minha vida. Para esse outro adolescente, a rotina adquire cores. Uma seleção na minha família, que não valeu o pelo. Perdi toda a minha liberdade. Podia estar na rua, mas não estou preso. O colorido da maioria dos quadros revela uma maneira diferente de olhar para o futuro. Estamos aplicando junto com a arte, essa história simbólica do desenho, da pintura, para tentar recuperar esse indivíduo na sua carga de neurônios. Porque quem muito sofreu está justamente lesionado na sua capacidade de raciocinar e de se emocionar. É aí que vai entrar a linguagem simbólica do desenho, da pintura, da cor, para tentar restaurar a partir do hábito de fazer, refazer, fazer, refazer, expor, para tentar vincular esse menino ao mundo real. Não mais ao mundo do crime, que é um mundo onde os seus potenciais foram todos amordaçados. A tristeza também está à mostra. A sociedade pensa que esses meninos estão lá e eles têm que estar isolados do mundo. E pelo contrário, o mundo tem que estar lá dentro para servi-los. Porque o menino chorando é o menino sofrendo. E a bondade, a afetividade tem que vir, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Os quadros estão à venda. Custam R$ 80 e R$ 100. O que for arrecadado será dividido entre os jovens artistas. Sandra adquiriu duas obras. Quando eu cheguei aqui para ver a exposição, eu imaginei encontrar telas escuras. Para minha surpresa, eu encontrei telas coloridas, lindas, trazendo alegria, vitalidade. E isso me trouxe uma sensação de que lá eles têm a chance, não só de ter um trabalho, ter uma profissão em várias oficinas, mas de poderem resgatar a sua identidade, se construir como indivíduos. A exposição fica aberta até segunda-feira, dia 14, no Espaço Cultural do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, aqui em Porto Alegre. Estudantes de Alvorada têm um motivo a mais para ir à Feira do Livro da Cidade. Como forma de incentivo à leitura, os 18 mil alunos da rede municipal ganharam um vale de R$ 20,00 para começar ou ampliar a sua biblioteca. A professora da quinta série da Escola Normélio de Barcelos preferiu trazer os vales com ela e só distribuir às crianças já dentro da feira. As crianças às vezes acabam perdendo os vales, então a gente se organiza de uma forma, conta o número de alunos, recolhe os vales para entregar só aqui. Com o vale livro na mão, eles foram direto às compras. O projeto do Executivo, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, garante a cada estudante da rede municipal o valor de R$ 20,00 para compras na 13ª feira do Livro de Alvorada. A gente pode chegar aqui, escolher o livro e comprar e levar para a sua casa e socializar e multiplicar os sonhos que a gente tem. Quando a gente lê, a gente viaja, multiplicar com a sua família e depois com os seus colegas. Eu nunca vi na Feira do Livro, primeira vez, eu escolhi de super-heróis o Batman e os homens de ferro. Foi difícil escolher, porque é muito lindo, achei legal. A feira também tem outras iniciativas particulares para incentivar os jovens à leitura, como é o caso da escritora de literatura infanto-juvenil, que colocou a venda a obras por R$ 10,00. Leia Cassol, que também é contadora de histórias, ajuda as crianças na escolha e aproveita para autografar. Faz 10 anos que eu escrevo, mas há 17 que eu conto histórias. E quando a gente conta e é encantado pelas histórias, a gente acaba encantando as crianças também. Com programação variada, a feira vai até domingo e tem foco nas crianças e adolescentes. A prefeita de Torres, ela vai nos trazer um balão aqui no domingo pela manhã. A gente convida toda a população dos arredores que nunca viu um balão de perto, de repente, com sorte, pode até dar uma voltinha no balão. De sacola na mão, depois de escolher os livros, a alegria está completa. E nada melhor que uma especialista no assunto para dar dicas de como despertar o gosto pela leitura nos pequenos. A história é muito mais do que só o livro. É o ficar pertinho, é o afeto. E isso não tem como não trazer a criança para dentro do livro. A 13ª edição da Feira do Livro de Alvorada está na Praça João Goulart, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e trinta, um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto